Olá pessoal, estamos iniciando mais uma videoaula. Hoje eu vou mostrar para vocês como que você cria um temporizador na desenergização. A gente vai responder a pergunta de uma pessoa que acompanha a gente aí no YouTube. Então, vamos à aula! Então pessoal, em um dos nossos vídeos aqui que a gente fez no YouTube sobre lógica no temporizador, criar um temporizador intermitente, teve um seguidor nosso aí, que é o arroba.jmeelétrica, que ele mandou a seguinte pergunta, professor, tem como fazer um temporizador com retardo para desligar? Por exemplo, ao energizar a bobina do temporizador, ele comuta o contato instantaneamente. Após desligar a bobina, ele conta um tempo definido para abrir o contato, que no caso seria desconexão. Tem como fazer a linguagem LED, professor? Eu peguei e perguntei para ele se era assim mesmo que ele queria. Você quer apertar um botão, energizar uma saída. Quando você soltar o botão, o temporizador vai contar um tempo e vai desligar a saída. Ele pegou e falou, isso mesmo. Então, eu vou fazer aqui para o nosso seguidor aí, mostrar para ele como é que faz para poder criar esse temporizador, que na realidade é como se fosse o TOF, o famoso TOF. Só que no CLP da Delta você tem um temporizador só, que é o TMR. E você tem os temporizadores, os timers, que também são retentivos, que é uma outra faixa de endereço. Mas eu vou fazer aqui, mostrando como que a gente faz essa aplicação e vou dar uma dica legal para ele também. Então, vamos lá. Vou abrir aqui então o nosso programa, nosso software. Abri aqui o nosso ISPsoft. Vou criar aqui o temporizador normal, para a gente poder ver. Então, eu clico na linha aqui, só digitar TMR. Vou colocar o número do temporizador T1. Vou colocar aqui 5 segundos. Então, a gente sabe que tem que digitar aqui 50. Vou colocar aqui um contato, que seria o nosso X0 aqui, a minha primeira entrada. Eu estou com o CLP conectado aqui. Então, vou fazer o seguinte. Olha, quando eu apertar o X0, vamos supor que eu quero que ele ligue uma saída. Então, vou clicar aqui e vou colocar a minha saída e vou colocar o selo aqui para ela poder manter selada. Porque se eu soltar o botão X0, o temporizador aqui não conta mais. Então, vou chamar aqui a saída de Y0, que seria a minha lâmpada, a minha saída que está ligada no CLP. Então, apertei o botão, ele liga a saída, sela e o temporizador vai contar o tempo. Quando der o tempo, ele vai desligar a minha saída. Isso aqui seria o nosso tom, né gente? O tom, que é o tempo na energização, ele fica contando quanto tempo que está ligado. Então, só para vocês poderem ver como é que funciona, é esse daqui. Vou descarregar lá no CLP e vamos ver funcionando dessa maneira. Isso aqui ainda não é o que ele quer, né? Só para vocês poderem ver qual é o temporizador normal, comum que a gente utiliza, tá? Lembrando, se você tem um temporizador, um tom, por exemplo, você consegue fazer qualquer um dos outros, tá? Tem como fazer. Aqui eu chamei de tom aqui, aqui na realidade é o meu T1, né? T1. Então, vou descarregar de novo, já estou conectado aqui, tá gente? Nosso cabo aqui conectado no CLP, o CLP tem energizado, tem uma entrada X0, tem a saída. Vou mostrar com a câmera para vocês aqui, funcionando nessa condição que está aqui agora, tá? Eu vou colocar online, clicando nesse botãozinho aqui, eu vou ficar online. Beleza, então do jeito que está aqui, gente, quando eu apertar o X0, vai energizar aqui, vai alimentar aqui o meu Y0, ele vai selar. Vai contar aqui o tempo de 5 segundos e vai desligar, né? Eu posso apertar esse botão, dar só um pulso nele que ele já vai fazer isso aqui, já vai selar isso aqui, tá? Então, vou mostrar aqui com outra câmera para vocês poderem visualizar junto. Então, ó, quando eu acionar o botão X0, posso soltar o botão X0, ele está contando o tempo, 5 segundos, vai desligar minha lâmpada, tá? Então, isso aqui não é o que ele quer. Ele quer segurar apertado, ela está acesa. Quando eu soltar, é que ele vai contar o tempo e vai desligar. No caso aqui, não. Eu aperto o botão, se eu soltar o botão, ele vai contar. Mas se eu segurar o botão apertado por mais tempo, ele vai ficar, né? Isso aqui não está de acordo com o que ele quer. Se eu soltar aqui, não vai dar nem os 5 segundos, né? Ele já estava contando e vai desarmar. Então, o temporizador comum, ele funciona assim. Então, se eu quiser fazer o tal do TOF, vamos lá agora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui para editar, vou até editar online, tá? Vou deletar aqui algumas linhas para a gente poder fazer de novo, tá? Então, eu vou aqui inserir uma linha antes e vou fazer o seguinte. Quando eu apertar o botão, ele quer que liga a saída direta, não quer? Então, eu pego a entrada X0 e falo que quando eu acionar ela, vai fazer o 7, vai setar para mim a minha saída Y0, ok? Quando eu desligar ele, ou seja, quando eu soltar o botão, é que vai entrar o temporizador. Então, quando o botão for para 0, ele vai contar 5 segundos. O que vai acontecer? O temporizador vai acionar a minha bobina de saída dele. Então, vou pegar aqui então, quando acionar a saída, ele vai desligar a minha saída física, meu Y0. Então, quando o contato T1 acionar, ele vai fazer o reset, né gente? O 7 liga, o reset desliga, que é Y0, tá? Então, seria só isso, gente. Aposcionei o botão, ele ligou, né? Quando eu soltar o botão, soltou o botão, o botão ficou em 0. O que vai fazer? Vai contar o tempo. Quando der o tempo, ele vem cá e reseta a minha saída. Vou descarregar lá essa atualização. Ok. Já está online, né? No caso aqui, ele começou já até contando, né? Começou até contando aqui o tempo, porque estava desligado o botão. Mas tudo bem, a saída já estava desligada, ele simplesmente vai deixá-la desligada. Olha só, agora lá na aplicação funcionando. Agora, eu vou acionar aqui o botão, ó, X0. Enquanto eu ficar com o botão aqui ligado, está ligada também. Só vai começar a contar o tempo quando eu soltar o botão. Soltei o botão, ele vai contar. Um, dois, três, quatro, cinco. Desligou. Então, está do jeito que ele quer, ó. Aperta o botão, apertei e ligou a saída. Quando eu desenergizar lá a entrada, ele vai contar o tempo que eu desejar e vai fazer o desligamento. Beleza? Então, vou mostrar para vocês aqui agora uma coisa, né? Uma dica legal para você poder não ter que ficar repetindo essas três linhas toda vez. Então, se você precisar de mais temporizadores desses, para você não ter que fazer três linhas todas vezes para poder criar esse TOF, você pode fazer o seguinte, ó, vou criar uma bloco de função para poder funcionar como um TOF, entendeu? Um temporizador TOF, eu vou criar ele aqui. Então, como é essa lógica aqui, eu já sei que é ela que vai funcionar, eu clico lá em cima, aperto o Shift e clico aqui embaixo, ó, na borda aqui. Eu selecionei tudo. Posso dar aqui um Ctrl-C ou um Ctrl-X para copiar, né, para arrancar ele daqui. Vou aqui em Function Block, botão direito, eu vou criar um novo. Clico aqui, New. Ele vai criar um novo. Vou colocar um nome para ele, eu vou chamar ele de TOF. Pode deixar o nome que estava lá se quiser, tá? Criei um TOF. E vou dar um, clicar aqui, vou dar um Ctrl-V. Colei aqui, minha lógica aqui. Só que isso tudo agora vai virar parâmetros, né, ó. Eu vou criar meu X0 aqui, né, minha entrada, meu Start aqui do meu, do meu, da minha lógica. Então, ó, eu vou clicar duas vezes aqui em cima nesse campo, tá, gente? Se esse campo não estiver aparecendo para você, ó, se ele estiver lá em cima, é só você clicar nessa borda aqui, na setinha aqui, ó, que esse campo onde você declara variáveis fica aberto. Dois cliques. Aí você vem aqui, ó, VAR, Input. Vou chamar de Start. Start seria qual que é o botão, qual que é a chave, qual que é o contato que você vai iniciar o seu temporizador, que você quer quando acionar, ele liga a saída, quando você soltar ele vai contar o tempo e ele vai desligar. Então, o tipo dele vai ser um tipo boleano. Então você só tem que declarar, falar que ele é uma variável de entrada, dar um nome para ele, eu coloquei Start, você poderia colocar início, você poderia colocar entrada do botão, um nome qualquer que você coloque aqui, tá? Dou OK. O que é que a gente tem? Tem a saída, né, vou dar dois cliques aqui e vou criar uma variável de saída. VAR, saída é Output. Então vou chamar aqui de saída. Não coloca centro, tá, gente? O do tipo também, boleano, porque a saída só pode ser 0 ou pode ser 1, tá? O que mais que a gente tem aqui, ó? Eu tenho o temporizador T1 aqui, onde você vai colocar se é T1, se é T2, se é T3. Você não pode deixar o número do temporizador direto aqui. Então, dois cliques aqui, vou falar que ele é do tipo VAR. Então, como é temporizador TMR, ele vai ser VAR, não vai ser Input nem Output. Vou chamar aqui de temporizador. E o tipo vai ser do tipo Timer, tá? Tipo Timer. Dou OK. E vou colocar aqui agora o Start, saída, o tempo, tá vendo? Essa quantidade de tempo aqui, eu coloco 50. Eu vou criar uma variável aqui, onde eu vou colocar um valor. Então, eu vou dar dois cliques. Vou falar aqui tempo. Tempo seria quanto tempo que vai contar, né? E do tipo vai ser do tipo Word, porque eu vou armazenar um valor, tá? Seria Word ou inteiro, né? Mas ele não tem inteiro, só tem tipo Word, né? Então, dou OK. Beleza. Agora eu vou substituir esses nomes aqui pela variável, olha. Quem que é o X0? O X0 não é meu Start? Então, eu vou clicar aqui, vou dar um S aqui, já vai aparecer. Start. O que é esse Y0? É a saída. Coloco o S aqui, ó. Saída. X0 é o Start, ó. Você digitou a primeira letra, já vai aparecer lá a sua variável. Esse T1 aqui, ó. É o meu temporizador, né? Vou colocar o T aqui, ó. Temporizador. E esse aqui é quem que é? Meu tempo. T, tempo. Esse T aqui é meu temporizador, né? O mesmo T1 que eu coloquei lá e aqui a saída. S, saída. Pronto. Minha função está criada, tá? Agora, olha que bacana. Eu vou descarregar a função, tá? Já vai estar lá no PLC. Só que meu programa ainda não está rodando ela, não. A gente tem que chamar ela lá no meu programa principal, né? Aqui no bloco aqui, né? O PROG0 aqui, né? O PROG0 eu tenho que chamar ele aqui. Vou mostrar pra vocês que facilidade que é agora e você pode salvar ele, chamar quantas vezes você quiser. Vou aqui em PROG0 aqui, ó. Eu pego esse TOF aqui, clico nele, arrasto e jogo ele aqui. Tá? Então, ele é um do tipo TOF, tá? Só você dar um OK. Você vai falar qual que é o Start. Ah, tá. Ficou um erro aqui, tá vendo, gente? Olha, ele não está pedindo pra mim aqui o meu tempo. Então, isso aqui vocês têm que tomar cuidado. Eu não vou nem corrigir, nem editar aqui pra vocês poderem ver como é que faz. Vou deletar aqui. Vamos voltar lá no bloco de função. Ficou errado. Faltou, faltou aqui no tempo aqui, ó. O tempo que eu vou digitar o valor, ele está como VAR só. Ele não pode ser VAR. Ele tem que ser VAR Input. Então, VAR Input do OK. Agora está correto. Você pode voltar lá no PROG, chamar ele aqui. Tá? Depois a gente descarrega. Não tem problema em descarregar depois, não. Ele vai falar aqui, ó. TOF1, né? É o tipo TOF. OK. Vamos dar o start nele aqui, ó. Quem que vai ser meu start? No caso aqui é o X0. Qual que é o tempo? Ah, coloquei 5 segundos. Ah, eu vou colocar 6 segundos agora. Seria 60. Qual que é a saída? Y0. Se você quisesse fazer pra um outro temporizador, né? Usar outra saída do CLP, aí se você pegar aqui, ó, criar outra linha, pega aqui o seu TOF e já joga aqui, ó. Já joga ele na linha. Aí você pode usar. Ele criou lá um TOF2, tá vendo? Eu escolho qual que é o start, o tempo e a saída. Então, você pode chamar lá o bloco sem precisar de ficar criando um a um. Vou descarregar aqui, ó. Lá no meu CLP, então, já funcionando, meu bloco sendo usado. Ok. Vai descarregar. Ele tá falando que tem um bloco aqui que nunca foi usado, porque é o bloco antigo, tá? Mas não tem problema, isso aqui é só uma mensagem de advertência, porque a gente criou dois blocos, né? Ok. Fechamos. Vamos colocar online agora? Vamos ver funcionando, olha. Vou colocar aqui e mostrar lá na imagem pra vocês ele funcionando aí, que vai estar certinho funcionando do jeito que a gente programou daquela outra maneira. Então, agora tá pra seis segundos, apertei o botão, ligou a saída, vou soltar o botão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Desligou a saída. Se você quiser monitorar este bloco, é só você dar dois cliques dentro do bloco, né? Está na linha lá, ó. Agora, ó, tá monitorando. Apertei o botão, soltei o botão, vai contar lá os seis segundos e vai desligar minha saída. Isso aí. Então, pessoal, com isso eu encerro essa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e que o JM Elétrica aí, né, tenha gostado aí também do vídeo, que sirva pra ele poder resolver os problemas dele. Lembrando, nós temos aí diversos treinamentos de automação industrial, pra você que tá começando, ou pra você que já tem um certo conhecimento, quer aprender a programar esse CLP que a gente fez aula aí agora, agora, o Delta, Siemens, Rocha, Schneider, nós temos aí o maior canal aí de aulas online, né, de automação industrial. Então, se você não tá inscrito no nosso canal, aproveita pra se inscrever e também siga a gente lá no Instagram, tá? Nosso Instagram tá bombando, tem muita coisa interessante lá também. No mais, um abraço e aguardo vocês em uma próxima videoaula. Até mais, pessoal!